olá galera sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal sertão animal no vídeo de hoje galera o que tem mais aí para o vídeo de hoje aí ó confira aí ó estamos aqui com um filhote de temtem ele deu uma carreira aqui e se abaixou nesse matinho aqui para se esconder tá se sentindo ameaçado né aqui galera filhote de temtem olha como é lindo filhote de temtem a mãe e o pai dele estão na frente cantando ali né aqui galera filhote de temtem olha aí que lindo a galera olha que lindo aí ó é muito lindo filhote de temtem olha é muito lindo galera colocar ele aqui para correr vocês verem melhor né aqui ele vai correr olha galera tá vendo aí ó aí é o filhote de temtem galera olha que lindo aí ó é muito lindo esse filhote de temtem galera quem gostar do vídeo deixa o like quem não é inscrito no nosso canal se inscreve ele deitou aqui na grama aqui ó para se esconder né tá se sentindo ameaçado quando ele tá aqui ó colocadinho aqui ó dentro d'água eu vou tirar ele aqui de novo para ele dar uma carreirinha aí né para vocês verem melhor né olha ele aqui ó vou colocar ele aqui aí galera ó galera quem não é inscrito no nosso canal aí se inscreve aí ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação da gente ele vai se abaixou aqui agora desse mato aqui ó para se esconder né e eu vou ter ele aqui de novo que é para ele correr para gente ver mais melhor é que mais detalhes tá vendo hein vou colocar aqui perto da estrada aqui para ele correr ó vocês verem aí ó tá aí galera ó ele vai ficar quietinho aí porque ele tá no meio da estrada aqui né vai se sentindo ameaçado mas aqui ele vai correr já que ele tá sentindo ameaçado tá quietinho ó vai correr agora aí galera ó tá vendo aí galera minha mãe dele tá aí ó acuando a gente né minha mãe dele ó tá aí acuando a gente aí ó atentem tá ele aqui deitado no mato aqui de novo ele tá sempre procurando se esconder porque ele tá se sentindo ameaçado né vou colocar aqui de novo vai correr de novo galera ó a carreira a carreira ó ó a que é famosa tem tem galera e aí procura sempre um lugar para se esconder tem ela descolha aqui desse capimzinho aqui nesse pau, ó, tá vendo? Agora é esperto, viu? Sempre procura um lugar pra se esconder, galera, ó. Solta ele aqui pra ele correr de novo, ó. Vai. Vou soltar aqui pra ele correr de novo, pra vocês verem ele correndo, ó. Olha a carreira, ó. Ó. Aqui é um filhote de tentém, galera, ó. Olha a carreira aí, ó. Ó. Olha a carreira, ó. Olha a carreira aí, ó. Aqui é a famosa tentém, galera, ó. Quem gostou do nosso vídeo aí, galera, deixa o like. Compartilha em suas redes sociais, né. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação da gente. E vamos deixar esse lindo pássaro aí na natureza, né, que a gente não pode abusar muito da natureza, né. Então eu vou deixar ele embora agora. Vai pra lá. Vai com Deus, vai. Vai simbora, vai simbora. Valeu, meus amigos. Até a próxima aí, se Deus nos permitir. Agora ele foi embora. Quando ele vai lá, ó. Aí, galera, ó. Valeu, meus amigos. Até a próxima, se Deus nos permitir. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.